8669-3236. Se você puder ajudar com qualquer quantia, vai ser muito bem-vindo para que elas possam dar segmento e continuidade a esse projeto tão bacana. Viu? 3 horas em ponto na Bahia, o nosso Balanço Geral vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesse sábado. Olha que fez sol, mas você ficou aqui com a gente, então muito obrigado por essa parceria. Bom sábado, bom domingo e um excelente início de semana para todo mundo. Viu, gente? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto